No vídeo de hoje apresentarei a vocês edições raras da autora considerada a Agatha Christie americana que publicou romances policiais que a levaram ao auge da fama. Estamos falando de Mary Robert Reinhardt. Curtiu? Então pega um café e vem comigo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trazendo mais algumas edições que se encontram em estado de raridade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu joinha aqui no vídeo. E se você ainda não for inscrito, já sabe, se inscreve aí no canal e ative também o sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Hoje a gente vai falar sobre a autora Mary Robert Reinhardt, nascida em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 12 de agosto de 1876. Formou-se em enfermagem, cujos conhecimentos técnicos aplicou com maestria em suas obras. Conhecida como a Agatha Christie americana, Mary Robert Reinhardt começou a escrever as suas primeiras histórias quando se viu em uma situação financeira, digamos, decadente, após uma queda de valores da bolsa americana. O seu livro de estreia foi O Mistério da Escada do Caracol, lançado no ano de 1908 e tornou-se um título pioneiro do romance policial. Vários de seus livros e peças foram adaptados para o cinema, estrelando até Gary Cooper. Ela nos deixou aos 86 anos em novembro de 1956. Poucos dos seus títulos foram traduzidos no Brasil e a incrível editora Record nos brindou com belas edições da Reinhardt, que eu vou mostrar para vocês agora. Começamos por este aqui, que sem dúvidas é um dos seus melhores romances policiais, A Janela do Gato Branco, onde um grande mistério assombra a família Fleming. Já deixa aqui nos comentários se você conhece a autora ou as suas obras ou se você ficou com vontade de conhecer. Também temos aqui Alib para Isabel, onde nós conhecemos a história da bela e jovem Sally, que vai ter que renunciar ao homem que ama por conta de um pacto a ser pago. Também um romance memorável da Reinhardt, esse aqui. E um dos meus preferidos da autora, sem dúvida nenhuma, é A Maldição de Eleanor Norton. Uma mistura magistral dosada de mistério e suspense, que vai nos levar a conhecer o mundo de Eleanor. Ela é forçada pela própria mãe a se casar com o homem que ela jamais poderia amar. Mais um grande livro da Reinhardt, esse aqui. Livro seguinte, A Esposa Apavorada. Uma história de amor que se desenvolve paralelamente a um caso de terror. Esse aqui sim é um livro muito bom. E o próximo grande sucesso da Mary Roberts é A Rua das Sete Estrelas. Uma jovem americana chega a Viena para estudar violino e acaba se hospedando em uma velha mansão que está localizada na Rua das Sete Estrelas. Muitos mistérios lhe aguardam nesta leitura que eu recomendo muito a você. E uma coisa que me agrada nos livros da Reinhardt é que sempre tem uma antiga mansão que abriga mistérios horripilantes. O que não é diferente em A Porta Secreta. Quando uma jovem vai trabalhar como assistente de uma idosa e abre uma porta, algo maligno que ela jamais deveria ter soltado. Já em O Quarto Amarelo, este aqui é um livro que abriga uma história de suspense e perigo quando uma jovem que havia sido separada de seu irmão com quem tinha uma grande conexão e virtude da guerra, ao reencontrá-lo ela já não mais o reconhece. E uma sinistra ameaça vinha daquele quarto amarelo. E por último, porém jamais menos importante, nós temos aqui o grande equívoco. Essa aqui sim foi uma edição dificílima de encontrar. Inclusive essa edição aqui, ela está até restaurada, como vocês podem ver aqui na lombada. Esse daqui conta a história de uma mulher que ela acaba se casando com uma pessoa e vai morar com ele em uma mansão chamada Claustro, conhecida por Claustro. E aí quando ela chega lá, ela percebe que nem o casamento e nem o lugar que ela mora era bem o que ela esperava. Então, mais um grande mistério da Mary Roberts. E são esses então os livros que compõem esta coleção que saiu pela editora Record. Inclusive tem um dos livros aqui que mostra essa coleção toda aqui. Aqui atrás na contracapa de A Esposa Apavorada, nós temos todos os livros que compõem a coleção da Mary Roberts que saíram pela editora Record naquela época. E aí, você conhece a autora? Você conhece essa coleção? Já leu algum desses livros? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Aqui então, pessoal, eu virei a câmera para mostrar as obras em mais detalhes para vocês. Deixe seu like aí se você curtiu esse vídeo. Inscreva-se no canal dessa Que Voz Fala, ative também o sininho para receber a notificação cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Vou deixar também aparecendo aqui o meu arroba. Me segue aí nas redes sociais que tem muito conteúdo bacana por lá também. Um pouco até diferente do nicho que nós abordamos aqui dentro do canal. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus